Oi pessoal aí do canal Oda Nunes Kung Fu, Twitter Oda Nunes Kung Fu e Instagram Nunes Martial Arts. Mostrando pra vocês, ó porque acabei de cortar, tá? Vou ter que pegar a luz aqui, ó, puxar. Acabei de cortar, tá? Tava nem aqui, ó, olha só. Só quando eu vi, gente, ele era mais sino, tá? Ele não era assim. Ele era mais ou menos assim, tá? Então, como a planta recebeu muita nutrição e eu acredito que o hormônio também vaza pra baixo ao colocar, que eu coloco bastante, né? Que o hormônio era aquele que eu deixei pra vazar, né? E cai a água da chuva. Aí deve ter pegado, olha só o tamanho da planta, tá vendo? Olha só o tamanho da árvore. É uma árvore, uma muda, já é uma árvore. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que reduzir, gente. Tenho que reduzir todos os galhos aqui, ó. O excesso, tá? Tenho que cortar aqui assim, ó, nessa direção, tá? Ela tem uns 3 metros, eu acho, mais ou menos, se contar até a última ponta da folha, né? E olha, grosso pra caramba. As raízes estão ali, ó. Tão vendo as raízes ali, ó? Eu não abri ainda, mas tá tudo enraizado. As raízes já saltaram pra fora, tá? Tinha um plástico segurando embaixo, tá? Aí eu só deixei aqui em cima, porque o substrato é seco. Então, eu precisava estar molhando sempre, dá pra conferir. Enraizou, gente. Mas assim, é uma planta, é uma chamada espinheira santa, tá? A espinheira santa da folha graúda, tá? De perto aí, ó, pra vocês verem bem a folha, como é que é. Então, essas espinheiras santa eu cortei agora, gente. Não tinha como fazer a filmagem, eu tô sozinho, peço desculpas aí, tá? O pessoal que quer ver, o pessoal tem, às vezes, emoção de ver cortando a planta já direto, tá? Então, era um pé que tava ali do lado da nossa casa, ali entre o rancho ali e a casa. E o pé maior, né? Aí eu fiz o porc, tá? Só que daí ele regenerou-se, tá? Eu fiz, o galho era mais fino, era assim, mais ou menos, ó. Então, esse aqui eu fiz, ele tem mais ou menos a idade que tem esse meu vídeo, de 33 a 34 mil acessos, né? Mais ou menos a idade aí desse vídeo, uns 7 meses tá aqui, mais ou menos, tá? Entre 7 meses, 100 e 7 meses. A idade que tem esse vídeo aí, né? Só vocês conferirem lá, tá? Pra que eu não falo, pra que ele não fique falando mentira, ok? É noite, gente, eu tô com a luz aqui, tá? Ó, 6E, tá? Tô com o cabo aqui, ó, extensão. Pra mostrar pra vocês. Então, se eu tô mostrando pra vocês aí, ó, é porque eu considero bastante os meus fiéis. É, colaboradores, se você é um colaborador que veja meus vídeos, né? Colaborador, amigos, familiares, né? E gente que, que, de todo o Brasil aí, né? Japão, China também, vejam meus vídeos, né? Obrigado aí a todos, tá? É, alguns não, não falam brasileiro, né? Não, speak in, no speak in, é, Brasília. É, inglês, é, falam só inglês, né? Então, no speak in, é, em Brasília, Brasília, né? E, mas entende um pouquinho, tá? Então, certo aqui, ó, pequeno pra caramba, tá? Fazer redução dos galhos, tá, gente? Eu vou poder fazer eu agora, tá? É noite, mas aqui, ó. Então, se o galho for muito grande, você conta aqui, mais ou menos, ó. Vê a extensão da planta, ó, tá? Um, dois, até dois, a dor é até, até um metro e meio, tá? Dá um passo, um passo, um metro, né? Cada passo, um metro, dá um, um e meio. Aí, se ele tem três metros, um metro e meio, tá? Reduz, tá? Não vou garantir que vai ficar. Tô fazendo agora, se ele fingar depois, aí eu passo pra vocês, tá? Mas acontece assim, a gente faz planta pra vender também, certo? Então, pode acontecer da planta ser vendida antes, né? Como é a planta medicinal, se é pra fazer bonsai, dá de fazer. Mas, assim, aqui não tem como, tem que reduzir muito o tamanho, gente. Vai dois, três anos pra reduzir o tamanho dessa planta aqui. Ela é bem grande, tá? É uma muda gigantesca, tá? Valeu, galera. Um abração aí. Obrigado pelos vídeos aí, gente. Que por... Meus vídeos estão me enviando também, né? Vídeos, fotos, o pessoal tá me enviando. Temos um grupo do WhatsApp aí também, pra vocês tirarem dúvidas, ficarem mais perto de mim aí, né? É, a gente tem gosto pra tudo, né? Alguns não gostam de estar comigo não, né? No grupo. Mas tem gente que é da amizade aí, tá no Facebook, me acompanha todas as redes sociais, tá? É, gosto não se discute, certo? Então, não sou eu que vou agradar a todos, né? Beleza? Então, brigadão aí, ó. Um abração, gente. Brigadão mesmo, aí. Agora, eu vou virar a câmera aqui, pra vocês verem que eu tô no escuro, tá? No escuro aí pra vocês, tá? Beleza? Obrigado aí. Quando a gente tiver uma câmera de bom acesso, tá? É que assim, se eu filmar na minha câmera lá, não vai, só pelo celular, tá? Eu prometo pra vocês fazer vídeos mais legais, uma imagem melhor, mais nítida, mas assim, de acordo com as possibilidades, tá? Beleza? Valeu, então. Um abração aí, boa noite pra vocês. Depois, um bom dia, um boa tarde. Depende de onde é que você esteja aí, tá? Fica com Deus e beleza. Obrigado por me acompanhar sempre, tá? E assina lá, assina pra receber as notificações de todos os vídeos que eu mandar pra vocês, tá? Logo teremos vídeos de arte marcial, tá? Já falei com o mestre lá também. Teremos vídeos aí de arte marcial com defesa pessoal. Mas daí, as dicas são dele, tá? Depois a gente faz um vidinhozinho legal pra vocês, beleza? Valeu aí, galera. Obrigado. Então, encerrando as imagens aí, ó. Tá? Aí, ó. A raiz ali, onde eu cortei mais embaixo, tá? Pra não danificar lá. Agora, passe cicatrizante, tá? Ali. E depois, passe cicatrizante, vocês fizeram o corte aqui de redução, certo, gente? Não sabe fazer passe cicatrizante? Vai lá no meu Instagram. Né? Ou pega o meu WhatsApp, manda uma mensagem lá pra mim, que eu mando pra vocês. Ou vejo a vida na internet. Tem um vídeo bom aí pra vocês aí, tá? Obrigado, pessoal. Tem muita gente que já fez. Valeu!